Bom dia meus amigos e bom dia meus amigos e minhas amigas Aqui do canal Curiosidade Animais Então a gente está aqui hoje, vem aqui para fazer mais um videozinho E eu quero estar mostrando hoje para vocês aqui os primeiros combatentes Desse ano aqui do nosso canal E também está agradecendo a Deus em primeiro lugar E cada um de vocês, a gente agradecer a Deus Por cada um de nós estar aqui mais um dia nessa segunda-feira E eu espero que os meus inscritos, as nossas inscritas estejam bem Suas familiares estejam bem E a gente está sempre aqui torcendo por vocês Assim como vocês estão sempre com nós na nossa lida, na nossa jornada aqui A gente está aqui sempre torcendo por cada um de vocês E que Deus abençoar cada um e continue abençoando Uma ótima semana, um bom fim de dia, um ótimo dia a todos ali E hoje eu vou estar mostrando os pintinhos, como eu falei para vocês Primeiro, o combatente desse ano agora aqui no nosso canal Está mostrando alguns bichos novos que chegaram também aqui E também vou estar explicando para vocês como vocês vão colocar o talfão ali nos linhas das aves Para que não venha criar o pior do começo Mesmo que não tenha, o que vão fazer para estar melhorando ali No caso, o plantel de vocês E já pedindo para vocês que Deus já se gostar do nosso conteúdo Que venha se inscrever no nosso canal Deixe aquele like, deixe o joinha ali Assistir o vídeo até o final, se for possível Ninguém é obrigado, mas se for possível Para o YouTube perceber que o nosso conteúdo está sendo bom E que nós íamos expandir no canal Pela graça de Deus e pela graça de vocês também, meus amigos e amigas Então, ativar o sininho para cada vídeo que a gente faz também Você está notificado dos vídeos novos que estão chegando ali E é isso aí, meus amigos Então vamos lá mostrar os bichos lá E chega de conversa Bora lá então Aqui para começar para vocês verem só Uma pomba colocando no linho da galinha Olha só Essa ave maravilhosa aqui, meus amigos Essa combatente Está com 17, tá? Essa aqui está com a linha de 17 pintos aqui Já estão no tamanho intermédio bom 30 dias Hoje com sol muito quente Sol muito bom Soltei eles na rua Com o papinho bastante cheio Bem sustentados Aí agora eles vão para a graminha Quando chega perto da noite Eu utilizo eles para dentro de novo Para que eles venham estar a comer E se alimentando bem de volta Tá, meus amigos? Então aqui está a combatente com 17 pintos ali Para quem às vezes quer saber Ah, mas que raça essa combatente é? Esse aqui é o chamo, tá? Essas são as raças chamas E aqui, meus amigos Aqui já são os outros maiores, tá? Que vão para 90 dias agora Estão aqui Combatente também, os curiosos Ó, como vocês podem ver Bem curiosinhos Os pintos muito bonitos Muito curiosos também Aqui tem 11, tá? Meus amigos Aqui tem 11 Aqui tem uns polonês Com um nagasaki no meio ali, né? E um seduzinho ali Aqui uns nagasakizinho pretinho Um machinho e quatro fêmeas, tá? Tem um ali que eu estou na dúvida Que eu estou achando que é um machinho também Mas enfim, vamos ver daí Aqui eu tenho mais uma combatente Com alguns pintinhos Palhaço, caipira Os carejóis Tem uns uns pagacinhos aqui também Aqui uns caipirinho normal aqui, tá? Acho que tem 7 pintos aqui mais ou menos A galinha é combatente, tá? Aqui nós temos mais uma combatente Com alguns caipiras Aqui tem mais uma combatente pronta Para descascar, tá? Tá, meus amigos Mais uma E aqui, meus amigos Tem mais outra combatente Para chocar também, tá? Eu tenho um ovo lá Que eu acho que Está começando a descascar já Aqui, meus amigos Eu tenho mais uma Que eu botei chocar Ovo de angola Aqui é um ovo de angola Está brabo ali E essa aqui, meus amigos Essa aqui é uma carejó pedra Que ela está enferriando E ela vai pegar choco já Então essa aqui Eu vou estar fazendo Para vocês verem ali Como é que a gente vai Preparar a cama delas Tá? Já com um talfo Para que não venha ter piolho E mais cagarente Vai piolho Tá? Mostrando para vocês a mesma coisa Então essa aqui É a carejó pedra Que eles falam, tá? Não é a melhorada De casa agropecuária Essa aqui é uma caipira legítima Carejó pedra do ovo azul Tá, meus amigos? Aqui tem mais uma Tá? Que está chocando aqui Treze ovos aqui também Uma galinha grande aqui Aqui numa casinha escondida Aqui chocando aqui também Aqui, meus amigos Mais uma Filho do gigante aqui Chocando aqui, tá? Vocês podem ver aqui, ó Tudo marcadinho os ovos Então está ela aqui No linho emperreado aqui, ó Então mais uma Se eu for mostrar para vocês Toda a choca que eu tenho aqui Vamos passar o dia, tá? Porque aqui a minha chocadeira Ela é da natureza própria É natural aqui a minha chocadeira Tá, pessoal? É, dê, 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 dê Ó, vai lá Pim, 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 pim Esse aqui pessoal que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o marreco canela, tá? Que ele chegou de uma amiga minha, aí eu tenho esse aqui, vem, tem mais aí, tá? Ela tá mostrando pra vocês aí, tá meus amigos? Aqui tem mais uns patos canela, tá? E também tem o canela carejó aqui, ó. Uns patos muito bonitos, tá? Que tá aqui no nosso canal da curiosidade animal já também. Aqui tem uns marreco pompom, tá? E aqui na frente que vocês estão vendo ali, ó, três marrequinhos minicom. Três marrequinhos, tá meus amigos? É uma família, uns três irmãos ali, mas são tudo marrequinhos, tá? Tem que arrumar fêmea pra eles ali. Gostam a bagunça no lodo? Como vocês podem ver. E aqui eu tenho um Carolina ali que tá sozinho, também tá sem fêmea. Mostrando pra vocês aqui. Esse aqui é um Carolina aqui, uma fêmea, né? Tô procurando pra comprar até agora uma fêmea, não consegui achar. Quem sabe alguém aí, é, me doa, né? É, brincadeira, meus amigos. E aqui, meus amigos, os patinhos, três marrequinhos em comum ali. E aqui o chão, vocês estão vendo que o chão tá sujo, né? Não tem como manter o chão de patinho ali. Que esse aqui são um inser muito arteiro, que não tem o que fica limpo com eles. Aqui é aqueles meus cinco gancinhos, que vocês viram que nasceu, né? Aqui é o tamanho deles, como é que eles já estão? Estão enormes, já estão quase o tamanho do pai da mãe, ó. Então, meus amigos, agora nós vamos lá, ó. Agora nós vamos tá passando o talfo aqui, tá? Eu vou jogar todas essas ciscos aqui, ó, dessa cama velha, pro chão, tá, meus amigos? Porque essa poeira aqui, cisco velho aqui, ele vai trazer danos que, ó, o peor não nasce aqui. Vamos se procurar aqui, mas ele dê as galinhas trazendo de fora. Aí, quando tiver aqui dentro, já nessa poeira, aí ele vai se procurar, tá, meus amigos? Então, meus amigos, eu falo pra vocês que esse aqui é o talfo. Esse se chama o talfo. Pra quem não conhece, tá? Então, a gente fala assim, ah, mas isso aí não é bom. Ele é bom, é só saber usar, tá? E vou explicar pra vocês agora como é que vocês vão fazer agora. Como vocês podem ver aqui, eu utilizei toda a sujeira da cama da galinha, que ela tava chocando aqui, pegou choco hoje, nessa segunda-feira. Então, eu limpei todo o fundo dela e agora eu vou tá pegando esse talfo aqui e vou tá fazendo isso aqui, tá? Como vocês podem ver. A vontade, tá? Se tiver que jogar um saquinho aqui pra prevenir, você joga. A vontade. Ah, mas a galinha não vai comer? Não. Não, porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Porque a galinha traz o piolho, as galinhas soltas, a solta traz o piolho pro mim, pra cama, tá? E aí ele vem nascendo embaixo. Então, o que que eu faço agora? Agora eu vou jogar um cisco a fazer a cama dela em cima do talfo. Tá, pessoal? Ou seja, a hora que a galinha chegar a trazer o piolho, a umidade que eles vêm vindo no fundo ali, dos fungos ali, que vai se porquê no piolho, vai ter aquele remédio embaixo, aquele veneno embaixo ali, então eles não vão se hipocriar, tá? Então agora eu vou tá pegando a ave, de volta, que é a cara de joia, a pedra que eu mostrei, e vou tá botando ela pra cá. Esse aqui não são os ovos de choco dela, esse aqui é o indesco, eu peguei pra botar choco, pra ela é perrear bem, né? E daí eu vou tá arrumando a cama dela certinha aqui. Primeira chocada dessa ave, ficou meio esbranqueado, vocês tão vendo ali, ó? Pro bem dela, tá, meus amigos? Esse é pro bem dela. Então aqui está a cara de joia pedra, que vai começar o choco sem problema e sem piolhos. E se tiver alguns três, quatro nela, já vão ser eliminados já. Correto, meus amigos? Meus amigos, outra coisinha também que eu quero tá falando aqui no nosso canal, tá? Que a gente lida muito com esses bichinhos, de vez em quando tem alguns bichinhos com problema, tal. e também quero tá falando algumas coisas pros nossos amigos profissionais, tá? Na área de veterinário de aves, tá? E eu acho que é isso, é o correto, né? Então, tem muita gente que a gente sabe que é profissional, que trabalha, que faz a faculdade, que faz o curso ali, com questão de amor ao animal, porque gosta de fazer isso. E alguns já vão pela questão da área de alguns amigos, e alguma questão de áreas de, digamos assim, pelo profissionalismo do dinheiro. Então, nada é feito com prazer, nada mais é feito com prazer, e é muito gratificante isso, do que a gente fazer isso pelo dinheiro, isso é óbvio, todo mundo trabalha porque precisa, independente de qualquer classe social, só que a gente também tem que ter amor no que faz, é por isso que a gente escolhe a faculdade, quando vai fazer a faculdade. Ah, eu quero fazer isso, porque eu gosto disso, apesar de correr o dinheiro também. Então, tem muitas pessoas que às vezes acontece alguma coisinha com uma ave, um animal em casa, qualquer tipo de animal, e procuram um profissional. E o profissional, às vezes muitos profissionais, às vezes alguns, imediatamente já, a gente vai ter que sacrificar. Então, tem que parar bem, pensar bem, estudar bem, pra você profissional, analisa bem, examine bem, corretamente, pra ter certeza, se essa é a última opção. Porque pra você, é só um animal, de repente, pela sua área ali. Mas aquela pessoa já levou até você, porque ela tem uma questão, muito amorosa, por aquele animal, por aquela ave, que tem muitas pessoas que vem chamar esse animal até de filho. Então, considere que está ali muito especial pra eles, muito especial pra eles. Então, vamos analisar bem, refletir bem, ver a última opção, se realmente, muitas vezes, sacrificar o animalzinho, se vem a ser a última opção. Ah, se for a última opção, aí correto. Mas se não, vamos tentar analisar bem. Não leve a mal do que eu estou falando pra vocês aqui, não estou falando de nenhum profissional, agradeço a cada um profissional, e que Deus vai ajudar vocês cada vez mais da experiência, e que puder, que venha poder estar protegendo sempre os nossos animaizinhos, esses nossos bichinhos. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência com minhas aves aqui há mais de 20, 25 anos aí, então a gente está sempre lutando, tentando ajudar o pessoal da melhor maneira possível. E o meu canal é isso, o meu canal é em questão de ajuda ao próximo, tentar sempre dividir o que eu sei, dividir o que a gente sabe com as aves, com os animais, pra poder estar sempre ajudando os amigos. porque os animais, meus amigos, já tirou muita gente do fundo de uma cama de depressão, e tudo. Então isso é muito gratificante, e eu sou muito feliz por isso, sou muito feliz mesmo por estar ajudando alguns amigos meus, que me mandam resposta de longe aí, e um abraço, também quero mandar um abraço pro pessoal lá de Goiás, tá, e também ali pra Campinas de São Paulo, mandar um grande abraço pro pessoal dali. Forte abraço, meus amigos, eu desejo tudo de bom pra vocês, sigam o nosso canal, se gostaram desse vídeo, deixem aquele like, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus nos Senhor quiser.